Hoje, mais do que nunca, é preciso lembrar a frase de Lula em 1988. No Brasil é assim, quando um pobre rouba, ele vai para a cadeia, mas quando um rico rouba, ele vira ministro. Lula decidiu virar ministro. Investigado e prestes a ser denunciado pela Operação Lava Jato e já denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, que também pediu a sua prisão preventiva, Lula assume a casa civil do suposto governo de Dilma Rousseff. É a primeira casa que Lula assume desde o começo das investigações sobre os imóveis, o triplex no Guarujá e o sítio de Atibaia, reservados e reformados para ele. Ainda não sei se a casa civil também vai ser reformada pela OAS ou pela Odebrecht, quem sabe com um túnel cavado sob o vaso sanitário, assim como aquele pelo qual fugiu o traficante mexicano El Chapo da prisão, mas Dilma Rousseff a reservou para Lula, que agora na prática assume o seu terceiro mandato e terá foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, no STF, escapando assim de ser preso por ordem do juiz federal Sérgio Moro. Em suma, Lula escolheu a civil para se esconder da federal. Como os petistas já estão dizendo tudo aquilo que eu antecipei aqui no meu último vídeo, que Lula vem apenas contribuir para o governo tirar o Brasil da crise, o senador Ronaldo Caiado escreveu o seguinte. O país está em crise profunda há um ano e meio. Que consciência é essa que Lula criou agora para virar ministro de Estado? Essa consciência é aquela que talvez esteja naquele lugar onde ele mandou os procuradores enfiarem o processo. Porque é bom lembrar que o processo de decisão de Lula para virar ministro se fortaleceu depois que a juíza Maria Priscila encaminhou para a competência do juiz Sérgio Moro a denúncia e o pedido de prisão preventiva feitos pelo Ministério Público de São Paulo. Lula amarelou, ficou morrendo de medo, desesperado e foi dar lá o seu abraço de afogado em Dilma Rousseff. E o anúncio oficial de Lula na Casa Civil veio três dias depois da maior manifestação da história do país quando mais de quatro milhões de pessoas saíram às ruas para pedir fora Dilma e Lula na cadeia. Quer dizer, a resposta do governo é um tapa na cara da sociedade, é um pisão na cabeça do povo e agora a oposição entrou com uma chuva de ações na justiça contra a nomeação do Lula, todas no sentido de que é um desvio de finalidade porque ele está na verdade fugindo do juiz federal Sérgio Moro, fugindo portanto da justiça. O engraçado é que os petistas acusavam a oposição de querer um terceiro turno eleitoral com os processos de impeachment e de cassação do mandato da Dilma via TSE e agora emplacaram o Lula e transformaram a Dilma numa mera figura decorativa do governo que, convenhamos, não decora coisíssima nenhuma. Então o Lula conseguiu um terceiro turno para ter um terceiro mandato. Quer dizer, o Lula deu no mínimo um golpe triplo contra o Brasil. Terceiro turno, terceiro mandato e a fuga da justiça.